Eu sou gaúcho O nosso Paraná Onde eu nasci naquele vermelho chão Eu sou gaúcho em São Paulo, onde eu moro Terra que adoro no Brasil, é o coração Eu sou gaúcho na linda Minas Gerais Salvo teu povo e também os cafezais Eu sou gaúcho no lindo chão de Goiás Do diamante, da boiada e dos cristais Eu sou gaúcho lá no nosso Tocantins Com meu chapéu e meu lenço no pescoço Eu sou gaúcho lá no nosso Pantanal Eu vivo nao, meu querido Mato Grosso Eu sou gaúcho no estado de Rondônia No Amapá, lá no Acre e Roraima Eu sou gaúcho lá no nosso Maranhão No meu Pará e no verde do Amazônia Eu sou gaúcho lá no nosso Ceará No Piauí, Paraíba e Alagoas Eu sou gaúcho lá no Rio Grande do Norte No meu Sergipe, Pernambuco, gente boa Eu sou gaúcho no Distrito Federal Salve Brasília, nosso orgulho nacional Eu sou gaúcho no estado da Bahia Porto seguro, descoberta por Cabral Eu sou gaúcho lá no Espírito Santo Com esta gente eu garanto meu sucesso Eu sou gaúcho lá no Rio de Janeiro Feliz da vida eu termino o meu verso Eu sou gaúcho em qualquer canto do Brasil Eu sou gaúcho em qualquer parte do universo Eu sou gaúcho em qualquer canto do Brasil Eu sou gaúcho em qualquer parte do universo Eu sou gaúcho em qualquer canto do Brasil 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 Eu sou gaúcho em qualquer canto do Brasil